É o conselho Amiga, deixa que eu te diga O que também sei Para se esquecer o amor que foi andando O remédio santo é arranjar alguém Não é com lágrimas que seca a ferida A dor é calma, mas se cais Nem adianta estar mal com a vida O que resulta é o que o povo diz Arranja a outra Não fiques só assim Arranja a outra Para feltar Arranja a outra Há tantas por aí Arranja a outra Que há de passar Arranja a outra Não fiques só assim Arranja a outra Para feltar Arranja a outra Há tantas por aí Arranja a outra Que há de passar Não fiques só a chorar Queres um conselho desta tua amiga Deixa que eu te diga o que sei melhor Pra se esquecer o amor que deserta A melhor receita é logo outro amor Não é com lágrimas que seca a ferida A dor acalma mas ficais Nem adianta estar mal com a vida O que resulta é o que o povo diz Arranja outra, não fiques só assim Arranja outra para teu par Arranja outra, há tantas por aí Arranja outra que há de passar Arranja outra, não fiques só assim Arranja outra para teu par Arranja outra, há tantas por aí Arranja outra que há de passar Arranja outra, não fiques só a chorar Arranja outra, não fiques só assim Arranja outra para teu par Arranja outra, há tantas por aí Arranja outra que há de passar Arranja outra, não fiques só assim Arranja outra para teu par Arranja outra, há tantas por aí Arranja outra que há de passar Arranja outra, não fiques só a chorar Arranja outra, não fiques só a chorar Arraja ou outra Arraja ou outra Arraja ou outra Arraja ou outra